O policiamento de divisas da Costa Leste, o CPA2 e o 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagos estão sob novo comando. A cerimônia de posse reuniu autoridades e a presença do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. A reportagem é do Sidney Cardoso. Foi ao som do trompete, do hino nacional e do desfile da tropa de militares que iniciou a solenidade de troca de comando do policiamento de divisas da Costa Leste, o CPA2 e do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagos. A cerimônia foi realizada no batalhão na sexta-feira e reuniu autoridades de segurança pública e a presença do Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel Renato dos Anjos, que destacou as prioridades e investimentos para a região leste do Estado. A prioridade é dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito pelo Coronel de Alexandre, agora através do Coronel Armai e o Major Moreira. É cuidar realmente da nossa tropa, buscar investimentos junto ao governo do Estado para que possamos fortalecer ainda mais a segurança pública na região, principalmente aqui na cidade de Três Lagos, que é uma cidade que sabemos que está recebendo um público flutuante muito grande, como a região como um todo. Ribas do Rio Pardo, Água Clara, isso em decorrência dos investimentos que têm ocorrido, das indústrias chegando. Ou seja, a Polícia Militar cuidando realmente da segurança pública, juntamente com a sociedade Três Lagoenses, para que possamos entregar à sociedade realmente, de fato e de direito, uma segurança muito melhor. O Coronel Mauro César Salles Ormay assumiu o CPA2. Ele ficou no comando do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas por um ano e aponta as metas para o setor. O sentimento agora é de desafio, tendo a missão cumprida aqui na nossa cidade e, como foi dito pelo nosso comando-geral, é manter os nossos índices de segurança em alta, em baixa. Então é um novo desafio que nós temos pela frente. As nossas metas estão sendo tudo planejadas, ficando a cargo de cada comandante de batalhão realizar na sua área também, estaremos dando apoio total a eles. Como foi anunciado pelo nosso comandante-geral, tem investimento de novas viaturas, mas vamos aguardar o investimento do Estado. Já tem sido feito substancialmente, sim, de grande valor para nós e estamos aguardando também isso. O 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, que abrange também as cidades de Brasilândia e Selvíria, será comandado pelo Major Ronaldo Moreira de Araújo, que possui experiência no Batalhão das Forças Especiais, o BOPE. É porque a ordem pública é muito dinâmica. Uma hora ela é quebrada por um problema, outra hora ela é quebrada por outro problema. O importante é que nós sempre mantenhamos o controle da ordem pública. Nós identificarmos a normalidade com rapidez, irmos lá e darmos uma resposta imediata, deixando isso como exemplo, que em Três Lagoas o crime não aumenta, em Três Lagoas a salubridade pública é mantida e a tranquilidade da população é garantida. Isso nós temos que deixar demonstrado. Ontem, por exemplo, houve um furto de um comércio, de manhã a Polícia Militar deu uma resposta prendendo o indivíduo. Então a tranquilidade pública é sempre restabelecida, a ordem pública. De acordo com o IBGE, Três Lagoas está entre as quatro cidades mais seguras do centro-oeste. O novo comandante do CPA2 e o novo comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, assumem os cargos com o objetivo de manter os bons índices em Três Lagoas e em toda a costa leste. O policiamento de divisas abrange nove municípios da região leste de Mato Grosso do Sul. Quem deixa o cargo de comandante do CPA2 é o coronel Gil Alexandre da Rocha. Então nós tivemos a alegria, como eu disse no meu discurso, de nós alcançarmos aquele patamar de Três Lagoas ser a quarta cidade mais segura do centro-oeste e a primeira cidade mais segura para se viver no Mato Grosso do Sul. Isso se deve a essa tropa enganjada, com vontade de trabalhar, se preocupando com a população. Esse foi um desafio que nós conseguimos trazer, foi o próprio IBGE que demonstrou isso através das suas pesquisas. Quanto aos cargos que a gente possa vir assumir, está nas mãos do nosso governador, do nosso secretário, do nosso comandante-geral para essas decisões. É claro que sempre lembrando, a missão dada, ela será cumprida. E a missão dada, ela será cumprida. E aí Música